Tá chegando o Natal, o Ano Novo, e eu quero lhe desejar um Feliz Natal e um Ano Novo de muita saúde, prosperidade para você, que no próximo ano você seja melhor do que este ano, porque este ano você superou, e no próximo ano você ganha o prêmio de melhor atriz ou melhor ator, o adjuvante, porque para chegar onde você chegou foi difícil, para chegar onde a gente chegou foi complicado, então, eu lhe desejo um Feliz Natal e um Ano Novo, que no próximo ano você venha com mais vitória na sua vida. Aqui embaixo, ajude um amigo, e aqui é o curso de compartilhe, e tamo junto.